A Faculdade Zumbi dos Palmares de São Paulo completou 10 anos. Hoje o ex-presidente Lula participou da Semana da Consciência Negra da Faculdade e no discurso ressaltou os avanços para a igualdade racial conseguidos nos governos dele e de Dilma Rousseff. Quando eu criei o Ministério da Igualdade Racial, quantas críticas eu recebia daqueles que nunca tinham feito crítica à criação de nenhum ministério, mas criticavam o direito de eu dizer os negros têm que ser tratados como cidadania neste país e terão um ministério em que eles possam organizar o tipo de luta e as suas conquistas. Eu lembro quantas vezes me acusaram porque nós estávamos fazendo uma política de legalização das terras de quilombo neste país. Eu lembro quanta gente dizia, já não chega à terra dos índios, já não chego sem terra invadindo terra, agora vem esse Lula querer que os negros recuperem as terras dos negros neste país. Nós precisamos todo santo dia levantar e afirmar, afirmar alto e bom som, nós não queremos o lugar de ninguém, nós queremos apenas o nosso lugar. Nós não queremos tirar ninguém da universidade quando nós aprovamos a cota, nós não queremos tirar ninguém do setor público que é branco quando nós aprovamos que vai ter 20% de negros trabalhando no setor público, nós não queremos tirar nada de ninguém, nós só queremos que as pessoas nos deem o respeito que nós damos para eles. O que nós queremos apenas é sermos tratados em igualdade de condições, nem mais e nem menos. Nós cansamos de ser faxineiro, nós cansamos de ser pedreiro, nós cansamos de ser assassinado pelas ruas antes de saber que cometeu o crime. Antes éramos poucos, hoje já somos alguns milhões neste país que não tem mais vergonha de perguntar pelo IBGE qual é a sua cor, diz que é moreno jambopardo, ele diz que é negro e negra porque não tem vergonha da sua cor.